Uma heroína Eu posso ser Devem me conhecer aqui Estou, não sou só uma menina Livre pra ser Como eu quiser Eu posso me expressar Falar, o mundo me fascina Então grite Nada vai importar Não escute o que vão falar Não dá Sem desistir Estamos no mesmo time É Soltar a voz Soltar a voz É hora de aparecer E soltar nossa voz Nós vamos soltar a voz Nós vamos soltar a voz Nós vamos da guerra É hora de aparecer E soltar a nossa voz Podemos ser Eu e você Isso é tudo que nós sempre quisermos ter Pode ser um campeão E ser um vencedor Ser o melhor jogador Que o mundo já sonhou Quem já sonhou Então grite Ah, ah Nada vai importar Ah, não escute o que vão falar Não dá Sem desistir Estamos no mesmo time É Soltar a voz Soltar a voz É hora de aparecer E soltar nossa voz Nós vamos soltar a voz Nós vamos soltar a voz É hora de aparecer E soltar nossa voz O céu pode ser Seu é só querer Basta acreditar Você deve crer Olhe pra você Sempre que me olhar Sem desistir Estamos no mesmo time É 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